Música Então fala aí rapaziada Vou começar o vídeo de hoje aqui Agradecendo, a gente ficou em segundo lugar Nos concursos dos parceiros da Level Up E... Tô aí, pô, bora lotar esse clã aqui Eu quero ver todo mundo participando no canal Vou tá tirando um cadeado aqui E vou dar, assim que esse vídeo sair Não vai ter ninguém adicionado aí Então adicione eu aí Lógico que eu vou dar preferência pro pessoal que ajudou Mas tem muita vaga ainda Então eu vou colocar quem quiser nesse clã aqui Não precisa ser mito, não precisa jogar bem Não, só precisa Querer tá no clã aí E também não é o clã tipo de levar muita serve CF Tal querer rank não O clã é mais pra gente interagir Pra gente jogar uns CFzinhos juntos aí Jogar umas ranqueadas Se vocês participarem aí do canal Eu só vou pedir pra quem tiver no clã Não ficar me convidando pra salas Porque vai ver Eu tô gravando um vídeo igual assim no lobby Aí fica flodando o convite E me atrapalha na gravação Então só pedir isso daí E também se a pessoa quiser sair desse clã aqui Pode voltar também na hora que quiser Só que aí você vai ter que ter paciência Vai ver a pessoa saiu Aí o clã ficou cheio Aí vai ter que esperar abrir vaga de novo, né? Então não tem dessa não Quem quiser entrar aí Só mencionar Quando eu logar Se eu tiver online ali Você pede a vaga aí É... Então falar pra você A gente ficou em segundo lugar, cara E eu não esperava Não esperava Por que que aconteceu? O pessoal que divulgou Começou a divulgar bem antes Eu divulguei em cima da hora Porque eu fui viajar E eu não tava muito animado Porque eu pensei Ah, cara Eu vou competir com o Hatshot RJ Esses caras não vão ganhar, cara Mas aí O que que aconteceu? Nossa, matei varadão Aí o que aconteceu, velho? Eu divulguei E eu não fiz um vídeo específico sobre isso Eu falei disso em um vídeo meu Aí foi Eu fui viajar, pessoal Não deu pra ficar divulgando Fazendo live e tal Mas aí Eu falei Ah, mano Eu acho que não vai rolar Porque o pessoal do clã aqui mesmo Não colocou muito cash, né? O pessoal aqui não ia pôr cash na Black Friday Eu falei Ah, velho Não vai rolar, cara E tipo Não tinha muita gente que tinha falado Que ia pôr pelo meu link E tal Muitas e poucas pessoas que falaram Mas quando chegou o resultado, cara Eu fiquei em segundo, mano Eu já tô dando essas travadas Eu não sei porquê, pessoal Eu não tô trazendo muitos vídeos por causa disso Tô tentando resolver isso daí Também tô tentando resolver o problema de A qualidade de áudio Aí foi Eu ganhei Eu fui ver Eu fiquei em segundo no concurso, cara Eu nem acreditei, velho Fiquei felizão na parada Esse cara tá aqui no flash pra caramba Aí eu fiquei felizão, mano Falei Caralho Eu nem tô acreditando, mano Fiquei em segundo, cara Que isso Então eu vou ganhar um mouse E um teclado Teclado eu combinei Que eu vou tá dando pro Smith, né? E... E o mouse eu vou tá dando Pra algum inscrito aí Tô até vendo Um pessoal que eu ouvi Tá me ajudando bastante aí E... É só agradecer mesmo De coração, velho Esse, né? Tem que ficar parado aí, velho Vamos fazer o combo kill, então, mano Então Fazer o combo kill, então Vem cá Então Fazer o combo kill Os caras ficam parados Vou fazer o combo kill, velho Entender nada, mano Mas então, pessoal Cara, vocês não tem noção Da felicidade que eu fiquei, velho Porque eu não tava esperando, velho Tipo, eu me senti Muito querido pela Comunidade aí, velho Valeu mesmo, pessoal Então bora lotar esse clã aí Vamos zoar Vamos jogar junto Vamos fazer ranqueada aí É lógico também Que tudo tem seu tempo, né, pessoal? Mas eu... Eu tô lá Loguei pra gravar um vídeo aqui Diferente Não dá pra vocês participarem Não dá pra vocês Ficarem flodando Então tenha paciência Vou criar uma sala no Discord Aqui pro pessoal Que tiver nesse clã também E é isso aí, pessoal Vamos jogar aqui Eu tô gostando dessa arminha aqui, mano Que ela tem bastante bala E ela mata peitão Rápido Nossa, esse cara tá me flechando demais, mano Caralho Tancou o HS, mano O Sig Sauer, viu? Mas é isso aí, pessoal Eu vou deixar o vídeo renderizando aqui Vou na academia lá Quando eu soltar o Jaú Aí vocês me adicionam aí, velho Eita Que single que eu tomei desse maluco aí Mentira Vou jogar ela com esse iniciador Tudo pra liberar essa arma aqui na minha conta Falta um pouquinho, pouquinho Hum, puxou não, caralho O cara vai pôr o Clay Vai morrer, caralho Os caras ficam tropeirando lá Isso que eu tô dando é peitão pra caralho, mano Ah, esse aí tava de respawn, né, mano? Então compartilha esse vídeo aí, pessoal Vamos compartilhar os vídeos do canal Pra gente chegar a 21 mil inscritos, né? Hoje, infelizmente, não consegui postar Esse vídeo no meio-dia Por causa das minhas provas na faculdade Tô bem atarefado Mas já já tô de férias aí Eu vou iniciar um projeto novo também no canal Que eu vou tá ajudando Vou tá ajudando o clãs A crescerem Já conversei com o cara aí Eu vou tá entrando no clã dele aí com uma conta Vou tá ajudando ele E vou tá trazendo isso pro canal também Ele veio me pedir dicas Eu falei, ah, então Eu entro no seu clã aí por um tempo aí pra te ajudar, velho E eu vou tá de férias E o tempo que eu tiver eu faço isso aí, né? Ah, e também eu ganhei dois jogos Na Hype lá Eu peguei o... Como é que chama? Skyrim Skyrim Peguei o Skyrim 5, né? The Elder Scroll E peguei um novo Chama Alex Esse Alex aí eu peguei Porque ele é do mesmo criador De um joguinho que eu joguei Que eu joguei um tempão E ele chamava Ghost 3 o jogo Era da Piranha... É... Não lembro o nome da... Da desenvolvedora do jogo não Mas aí eu peguei por causa disso Cara, o Big 3 mandou o combo na parada Mas aí eu peguei por causa disso, mano É... Que eu gostava muito da movimentação Nesse jogo do Gothic 3 Da jogabilidade Então eu decidi pegar aí pra... Pra tá testando Nossa, mano Eu tô... Esse mouse meu aqui Eu tô largando o dedo Aí a mira sai Que eu uso segurar pra mirar Cara, o Big meteu um combo na parada também, mano Agora eu peguei o cara Ficar dando nas costas aqui pro respawn, não? Agora eu quero outro combo, mano Na moral Nossa, se mata esse aqui não é cagado Mas foda que eu vou ficar morrendo pros caras da base Os caras não tão saindo da base Acabar essa gameplays logo aqui Eu tinha gravado as gameplays daqui no canal Mas quando eu fui ver Tava tudo bugado, pessoal Tava travando a gameplay Nem sei se essa aqui vai ficar travando Vai ter que postar assim mesmo Mas eu tô tentando ver como é que vai ser, cara Eu... Ver se eu começo a gravar pro outro gravador Porque meu Shadowplay não tá muito legal não, mano Acabou que eu não consegui comprar um headset na Black Friday também Eu ia comprar aquele Stringer, mas... Eu perdi a promoção E ia dar pra eu comprar aquele, né? Mas eu tô tentando aí ver, mano Um headset aí Alguma coisa pra... Melhorar a qualidade de áudio, velho Mas foda, mano Os caras não saem da base ali Pois então, pra melhorar a qualidade de áudio, velho Eu sei que esse Shadow é bem chato, cara Eu tento tratar pelo Odacete, mas... Aí fica muito ruim, né? A voz fica meio robótica Eu não curto muito o resultado, mano Nossa, uma puxada de milho é horrível, mano Matar no Hitfire não vai, não Essa arma aqui, ela mata peitão muito rápido, velho Gostei dela Ela tem um hit alto, sei lá O hit dela conta bem Mas é isso aí, pessoal Foi um vídeo rápido mesmo Não foi sobre arma, né? Não foi pra falar sobre arma Não foi pra falar sobre acontecimento Espero aí vocês aí adicionando aí Pra gente colocar no clã E valeu Forte abraço aí Falou Tchau 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 Tchau